Olá, Pastor Elmar! Olá pra você também que está aí assistindo o programa Feliz Sábado. E olá, galerinha que está esperando a historinha. Uma historinha bem gostosa de ouvir, não é verdade? E quem não gosta de história, não é mesmo? Olha, quero desejar um sábado muito feliz pra vocês. Que Deus abençoe toda a família. E como é gostoso reunir a família pra poder louvar, pra poder estar junto e poder cantar. E sabia de uma coisa? Que a história de hoje vem falando sobre reunir alguma coisa? Mas antes eu quero mostrar um negócio pra vocês. Eu quero mostrar essa almofadinha aqui. Por acaso você gostou? Aqui tem uma coisinha muito interessante. Vou até mostrar aqui pra galerinha bem de pertinho. Você sabe o que é isso? Se você fala, se você sabe, fale bem alto agora na sua casa. O que é isso aqui? Isso! Se você falou que é uma ovelhinha, parabéns! É isso mesmo. E você já viu uma ovelha de verdade? Você já passou a mão na lã que a ovelha tem? Ai, a ovelhinha é um animalzinho tão mansinho, tão purinho, tão ingênuo, que dá vontade de apertar, de ficar abraçadinho com ela, não é mesmo? É! E a nossa história vem falando sobre ovelhinhas. Bem, você sabe onde que as ovelhas ficam? Hum? Sabe? Elas ficam no curral. E aqui eu tenho uma ideia de um curral pra vocês. Aqui é onde elas ficam guardadinhas, certo? Onde tem árvore, tem graminha verde pra elas poderem comer, se divertir. Mas será que elas vão sozinhas? Bem, vamos começar a contar as ovelhinhas aqui. Eu tenho uma, duas, três, tem mais lugar aqui pra pôr ovelha, quatro, cinco. Eu tenho mais uma ovelha, só que esse pastor de ovelhas aqui, olha, ele tinha muito mais de cinco ovelhas. Ele tinha cem ovelhas. Já imaginou? Ele cuidava todos os dias dessas ovelhas, levava, quando começava a escurecer, levava pra dentro do curral e ali guardava todas as ovelhinhas. Ele só ficava em paz quando todas estivessem lá dentro, bem cuidadas. Chegava o outro dia de manhã, levava as ovelhinhas pra fora do curral. Quando chegava a noite, começava a contar de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aí ia contando, contando até chegar no cem. Só que de repente ele começou a contar. Peraí, está faltando uma ovelhinha aqui. E as ovelhinhas lá dentro. Mé, mé. Sabe o que o pastor de ovelhas fez? Fechou o curral e foi pra casa dormir. Foi isso que ele fez? Não. Sabe o que ele fez? Ele foi correndo procurar a ovelhinha que estava perdida. Ele andou por aquela floresta toda e nada de achar a ovelhinha. E ele gritava, Ovelhinha! Ovelhinha! Onde está você? Eu quero te achar! De repente, ele ouviu. Mé! Mé! Nossa, que mézinho fraco! Mé! Eu acho que ela está machucada. Onde ela está? Quando de repente, sabe onde que ele achou? No meio dos arbustos. A ovelhinha estava lá, presa nos arbustos. E o pastor fez de tudo pra entrar no meio daqueles arbustos. Ah! Consegui pegar a minha ovelhinha! Pegou nos braços aquela ovelhinha que estava perdida e levou com todo carinho lá pro curral novamente. Ele não largou aquela ovelhinha por nada, porque ele amava aquela ovelhinha do mesmo jeito que ele amava todas. Olha só, que pastor! E ele, ó! Ele voltou até sorridente, porque ele agora havia achado a sua ovelha perdida. E essa história tem tudo a ver com o nosso Jesus. O nosso Jesus é o nosso bom pastor, que cuida de nós todos os momentos. E sabe? Você já se sentiu perdido alguma vez? Você já se perdeu no shopping? Já se perdeu no supermercado? É desesperador, não é verdade? Mas saiba de uma coisa. Quando você estiver perdido, sem saber o que fazer, Jesus está por perto, querendo te abraçar e cuidar de você a cada momento. Nunca se esqueça disso. Jesus é o nosso bom pastor. E que você possa tê-lo com a família aí, reunida, durante a semana inteira. E não só no sábado. 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 E não só no sábado.